Notícia de última hora sobre Di Maria no Benfica. Agora mudou tudo em relação à sua contratação. O Benfica tinha interesse em regressar ao Internacional Argentino Luz. Benfiquista, já deixa seu comentário no vídeo e seu like, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca mais tempo, e se inscreva agora, e ative o sino das notificações na opção Todas. O jornalista Fabrizio Romano avançou essa sexta-feira que o Benfica tentaria contratar Di Maria nas próximas semanas, mas a bola sabe que, apesar de o Internacional Argentino de 35 anos acabar contrato com a Juventus, as águias não têm previsto avançar como oferta, apesar de estarem atentos à situação. Di Maria, que jogou no Benfica entre 2007 e 2010, terá ofertas de Catar e Arábia Saudita muito vantajosas financeiramente, na Juventus ganha cerca de 8 milhões de euros limpos. Também em Espanha foi noticiado o interesse de Barcelona e Atlético Madrid. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri